Queridos irmãos, queridas irmãs, que as rosas floresçam em vossa cruz. Obrigado. Orai e vigiai, foi a dica. Saí de casa, orava e vigiava, esperava no ponto do ônibus, orando e vigiando. O ônibus chegou. Peguei o ônibus, estava cheio. Orava e vigiava. Atravessei a roleta. Procurei um lugar para ficar em pé. Orava e vigiava. Encontrei uma pessoa que lia. Vou ficar ao lado dela, orando e vigiando. Ao lado dela, orando e vigiando, percebi que lia Fausto. Falei, puxa, li Fausto agora, esses dias, teve seminário, orando e vigiando. Ousei falar com ele e falei, puxa, olha. Me desculpe, mas eu li esse livro esses dias. Você está gostando? Estou gostando. Orando e vigiando. De repente, o ônibus que estava lotado desvazia duas cadeiras atrás de mim. Orando e vigiando, eu sentei ao lado dele. E continuei orando e vigiando, batendo um papo, porque é difícil encontrar uma pessoa que está disponível para um diálogo. Num mundo onde as pessoas estão tão autocentradas, só querem aparecer. E que só não apareça com um umbigo, porque pode ser um atentado ao pudor. Mostrar um umbigo em torno do qual cada um se move. Então foi surpreendente. Conversando com ele e explorando um pouco Fausto e sugerindo até algumas literaturas, ele me contou da experiência dele. Ele pertencia a uma ordem monástica até recentemente. Não vou falar o nome, porque é um descrédito desnecessário. Mesmo porque aqui a gente busca as coisas do alto. E cada vez que a gente entra no reino da forma, a gente se prostitui. Diminui a nossa vibração, aumenta a vibração do que a gente tem de água e terra e se afasta do propósito divino. O próprio Cristo nunca fez acordo nem com Barrabás, nem com Pedro, que queria arrancar a orelha. Ele discordou. Nem com Judas, que queria ir proporcionar alguma coisa. E nem com César, para aumentar a qualidade midiática de sua exposição. Então, orando e vigiando, ele me contou que ele saiu dessa ordem monástica porque ele estava muito frustrado, como nessa ordem monástica os valores eram completamente desrespeitados. Então ele falou que não podia continuar lá. E estava lendo Fausto e falou que já está inscrito no mestrado para fazer o mestrado em bioquímica, para se aprofundar na materialidade. A fé de um reino do alto sedimenta para a fé numa busca desesperada, faustiana, num reino terreno. O que eu podia fazer então? Não dei meu telefone para ele, ele que pediu. Então depois a gente conversa mais um pouco. Aí depois eu conto para vocês o que aconteceu. Isso se ele não aparecer aqui um dia desses. Rafael é o nome dele. Rafael é a cura de Deus. A própria cura de Deus, num estado faustiano de busca de desilusão e de afastamento do sopro primeiro. Orar e vigiar é fundamental para que o encontro possa acontecer. Porque o encontro só pode acontecer num espaço infinito e de dimensão inabarcável, que é o espaço do tempo. Que diz respeito especificamente ao signo no qual nos encontramos atualmente. Hã? Não é Capricórnio? Não é Saturno? Não é Cronos? Não. O próprio tempo vivo é sagitário. A abundância da possibilidade da vida só poderia adivir de algo que é o próprio tempo vivo. Cronos é a roupa que ele usa. Capricórnio é a roupa de sagitário, que ele usa para se apresentar. Às vezes ele aparece bonitinho, às vezes ele aparece desmantelado. Ele aparece como ele quer. Afinal de contas, são forças das quais a gente observa, mas sabe muito pouco. E quais são as forças vitais dele? Aquário. Ele se vitaliza a partir de aquário. E se manifesta na natureza humana em nós. O tempo se manifesta em nós. Nós somos a manifestação cristalizada do tempo. Que começa em sagitário. O sagitário não são os senhores da mente, que é quando a gente recebeu o nosso corpo primitivo do ponto de vista mineral? Sim. O próprio pensamento e a ideia de tempo são inseparáveis. Porque as pessoas só conseguem pensar, infelizmente, com um antes e com um depois. E sem um antes e um depois, ninguém consegue pensar. Porque ninguém está disponível para pensar a partir de uma relação de comunhão com a verdade. Porque para comungar com a verdade, eu preciso morrer. E eu estou de mal com a morte. Eu não passei pelo nosso último encontro. Eu não passei pelo encontro com o escorpião. Então, se eu não passei por escorpião, não é possível entrar na dimensão da temporalidade. E, portanto, não é possível constituir a possibilidade de pensar. Uma possibilidade, na condição que a gente se encontra, extremamente lucífera. Porque o nosso pensamento é separativo. A gente pensa em termos de bom ou mal. A gente tem medo do ano que vai vir. A gente quer fazer previsões. A gente se separa daquilo que pode ser a verdade. Que só acontece quando a gente adentra e se permite estar em comunhão. Sendo o melhor que a gente pode ser. Ser sagitariano é se desvincular de tudo. É na generosidade que o tempo se oferece enquanto possibilidade de vida, experimentar. E quanto mais eu tentar pensar, mais eu vou grudar nessa coisa que me segura, que é o corpo. E quanto mais eu pensar de forma a comungar, mais eu vou estar em relação com o Cristo. E menos com esse campo de luz que quer se apropriar, esse campo lucífero, esse campo que discrimina, que acha que vai ser bom ou mal, mas que não se dispõe à experiência da experimentação. Porque a sua verdade é tão verdadeira que a verdade do outro eu tenho certeza que é falsa. Então, se eu sou medíocre, na minha vida nunca vai haver abundância. Por que não vai haver abundância? Porque eu sou um bundão. Eu sou um bundão. A abundância é a negação do bundão. Como haver abundância se eu sou um bundão? Porque quem é um bundão se basta. A sua bunda é tão grande que ele cabe lá dentro. E tudo o que ele faz sai de lá de dentro. A loucura e o mal, às vezes, estão mais próximos do que a gente imagina. Assim como a misericórdia que nos envolve. Mas a gente também precisa ter cordias. Enquanto a gente estiver em discórdia, a gente vai ter medo. A misericórdia é um estado de comunhão com a graça. É um estado jupiteriano que é um mensageiro de Sagitário. Que é quem possibilita a comunhão desde que eu esteja disponível. Desde que se eu não chegar em casa hoje, eu já estou satisfeito. Porque eu recebi a minha parte. A possibilidade de ver o que está acontecendo. Seja ela lamentável, se eu sou materialista. Então eu luto contra, porque eu sou separatista. Seja ela admirável e oportunizável. Porque os meus vínculos não são com esse plano, assim como Cristo ensina. Se não com o plano transcendente, com a casa do Pai. Porque eu aprendi que a quem mais tem, mais será dado. E isso é jupiteriano. Isso é misericordioso. Então eu não me prendo mais aos fatos. Senão eu sou tempo em transformação. Então eu posso recordar de onde eu vim e como as coisas foram desse lugar de onde eu vim. De uma região paradisíaca, onde eu estou em comunhão, em plenitude com tudo. E que progressivamente vão me sendo emprestadas forças ao ponto de eu poder me manifestar enquanto algo, a partir de um empréstimo. Aonde na comunhão com aqueles reinos eu sou inteiro. E nesse ímpeto de comunhão, eu vou progressivamente ganhando forma e adentrando esse reino. E adentrando esse reino, ao ponto dessa densidade, perder um pouco dessa beleza e ganhar um pouco de uma outra beleza. Uma beleza que no primeiro momento me é estranha. E eu tenho a opção de escolher, por essa beleza que me causa estranheza, e pela beleza de onde eu vim. E eu tenho a opção de escolher se os meus acordos vão ser com César, Barrabás, Pedro, Judas, ou se vão ser com o Pai. Ou se isso parece loucura. Porque a loucura, a sabedoria de Deus é loucura aos olhos do homem. Assim como a sabedoria dos homens é loucura aos olhos de Deus. Então imagina Deus olhando para as nossas preocupações de como vai ser o ano que vem. O que é isso? Que ano que vem? Quem disse que a gente vai viver até lá? Não existe ano que vem. O que existe é agora. Existe quem eu sou, existe o rapaz que eu encontrei no ônibus e que eu vou encontrar na volta para a minha casa. E se eu estou na expectativa do que vai ser bom ou mal, eu estou morto. Eu estou morto a princípio, eu estou separado, eu sou diabólico. Eu estou em comunhão com o diabo. Porque é o diabo que me faz ter medo e expectativa. E é o Cristo que me promove a possibilidade da comunhão a partir do derramamento do sangue e do sofrimento de alguém que não precisava e que se propôs. Então é importante saber com que forças que eu me coaduno. Porque o pensamento é separatista. E a proposta do Cristo é uma proposta de comunhão, de retorno à casa do Pai. E não quer dizer que eu não estou aí para os outros, mas na medida em que eu faço um pouco melhor aquilo que eu tenho que fazer, os outros naturalmente se beneficiam sim. Tem aqui gente hoje que chegou com a notícia de voltar aqui, Minha Casa e Minha Vida chamou e está com uma casa aqui na Praça Júlio Prestes e, portanto, vai poder voltar a frequentar a fraternidade. Então tem muita coisa boa acontecendo. Mas se a gente continuar com a cabeça na forma de lixo, a gente só vai entrar em ressonância com aquilo de lixo que está acontecendo. E está um lixo, está cheio de humano que é lixo. E se eles são lixo e isso existe, é porque isso foi permitido. Agora, quem vai para o lixão, não adianta tomar banho, porque vai continuar com o cheiro depois. E de onde vem esse cheiro? Aquilo ficou impregnado em você. De onde vem a luz do Cristo que, quando as vestes dele são tocadas, ele promove cura? De algo que também ele está impregnado. Então, onde eu passo? Eu promovo cura ou desespero? Eu promovo desesperança ou esperança? Eu sou sagitariano ou eu sou capricorniano na pior vibração? Eu sou refém do meu Saturno? Eu adoeço onde está meu Saturno? Quem sou eu? E se meu Júpiter não conversa com o Saturno, não tem problema. Perceba que você é um desgraçado, mas não desgraça a vida dos outros. Busque a graça, a esperança. Busque o reino de Deus e sua justiça e tudo mais virá por acréscimo. Existem promessas dadas que aquele que ore e vigia encontra 24 horas por dia. A cada minuto, a cada segundo, a cada milissegundo. Porque a vida é um milagre. E tudo pode acontecer nos tempos mais inimagináveis e reduzidos possíveis. Porque a vida é um milagre. A gente é um milagre. Nós somos o milagre da manifestação do tempo na carne. O tempo não passa. O tempo é um ser que permite a gente habitar a sua realidade e que eventualmente troca de lugar com um sentinela e proporciona outra qualidade de ensinamento no plano terreno. Passemos por esse tempo com dignidade, sem sujar o chão. Que as nossas pegadas sejam santificadas. E que as nossas palavras sejam inspiradoras e não destruidoras de corações. Porque nós estamos aqui para entrar em comunhão e em concórdia e não para promover discórdia. E esse é o princípio de Sagitário. O princípio da misericórdia e da possibilidade de adquirirmos consciência a partir da dor, sim. Porque é possível adquirir consciência a partir da dor. Assim como é possível adquirir a partir do amor. Mas se eu não estou disponível para a possibilidade de comunhão com aquilo que está acima de mim, se eu sou desgraçadamente materialista, se eu aprecio os pensadores materialistas e os idolatros, quais são as minhas chances de entrar em relação com o pensar espiritualista? Nenhuma. A gente começa a grudar naquilo que a gente está em relação. Então, quais são as minhas relações? Como está a vivência do meu dia? Ele está programado? Eu sei como vai ser o ano que vem? Estou morto. Eu quero saber como vai ser o ano que vem? Estou morto. Não existe o ano que vem. O que existe é esse tempo presente que a gente foi ensinado pelo mestre com veemência. E alcançar esse tempo presente é entrar em comunhão com o princípio sagitariano. É entrar em uma relação viva com o pensamento onde tudo está e não precisa ser elaborado e criado toda a tensão de sim ou não, de bom ou mal, que o pensar nos evoca. Então, entramos em comunhão e entendemos o que o Kant quis dizer. E lamentamos, eventualmente, porque é lamentável. Mas lemos a filosofia da liberdade, que são outros livros, que transcendem o pensamento kantiano e permite, a partir desses cinco sentidos empobrecidos que nós temos, entrar em relação com o pensar de natureza superior. Mas, para tudo isso, é importante orar e vigiar. Sem orar e vigiar, nada acontece. Orando e vigiando, tudo acontece. Tudo acontece no único momento que existe, agora. Porque o futuro não existe, existirá. E você não sabe se você existirá. É muita prepotência. O passado não existe, existiu. E sorte sua se você entrou em relação com o tempo de uma forma que ele pudesse te tornar mais nutritivo para esse momento presente. Senão, onde eu passo, eu deixo um cheiro ruim. Eu não inspiro. Eu deixo um fedor. Então, uma reflexão importante é, qual é o cheiro que eu deixo por onde eu passo? Eu estou perfumado? Eu entro descalço no templo do meu irmão? Eu sou mensageiro de esperança ou de desesperança? Eu coopero e opero bem com a hierarquia de Sagitário? No meu caso, é uma das hierarquias que eu mais tenho compromisso. É a hierarquia que compromete a minha casa 12. E é por ela que eu estou encarnado. Eu estou diretamente vinculado, dentro da minha história, a essa hierarquia. É essa hierarquia que me ajuda a perceber o que é transformar-se, estando presente. Morrer estando presente. Fluiu. Legal. E aí E aí Obrigado.